E aí pessoal, eu tô aqui com a Gabs Forever, é pra te avisar uma coisa que por conta do mau tempo hoje, eu não vou fazer live hoje, mas talvez eu faça amanhã, é. É, ontem, ontem quando tava em live, eu tava falando sobre a decisão se eu fazer live hoje, ou se eu ia deixar pro dia seguinte, é, agora a minha decisão já tá tomada, eu deixo a live pro dia, é, às vezes, quando dá esse mau tempo, então, eu não faço live no dia, eu deixo a live pro dia seguinte, sim. Sim, eu tô aqui com um vídeo aqui da Gabs Forever, pra, pra eu fazer um, pra eu fazer uma área, pra liberar a área, sumir apenas de rosto morrida, sim, é, vamos fazer com o comando fio, sim, vamos fazer com o comando hoje, o, barra fio, é, vamos que vamos. Vamos fazer o mapeamento, não, vamos fazer a liberação da área das ruas do comando, vamos que vamos, é, hoje eu não vou fazer live por causa do mau tempo, mas talvez amanhã eu faça. Pelo que eu sei, a posição dessa parte começa onde, no duzentos e quanto? Eu acho que é sim. É, é, a posição, pelo que eu sei, é até quase que, no duzentos e quinta e cinco, setecentos e cinquenta e sete, e, oitocentos e quinta e nove, beleza, até a posição oitocentos e quinta e nove. Vamos que vamos, vamos, vamos falar as posições que eu tô, é, essa rua, essas ruas são horizontais, enquanto essas roxas e as outras, como as duas são verticais, sim, pelo que eu sei. Vamos ver, vamos ver, vamos ver que posição eu tô, a, a primeira vertical, duzentos e cinco, a segunda, três vezes quinta e sete, quatrocentos e sete, quatrocentos e sete, quatrocentos e quinta e sete, quatrocentos e quineten e nove, beleza. Vamos fazer, vamos liberar a primeira área das forças horizontais Fio, menos 859 É, vou ter que subir em cima porque vai que aparece que não pode ser colocado fora do mundo Então beleza Vamos subir em uma parte aqui Será que dá certo? Será que eu vou ter que estar no meio também? Fio, 869, 3 280, sim Menos 200 e quantos? Menos 248, 3 263 Aí, zero Replace, graça Ae, deu A primeira rua horizontal já tá caindo, é liberada É Agora vamos pra segunda Segunda é cor verde, sim Verde e limão 698, menos 248, 3 131 Ae, zero Praça e graça Ae, segunda rua liberada, sim Segunda área de rua liberada É É E a terceira que é a vermelha por enquanto 869, 3 116 99 Ae Vamos que vamos Vamos liberar as áreas de ruas Fio Menos 869, 3 Menos 869, 3 34 17 Aí Vamos aproveitar que tô aqui Vamos fazer uma parte dessa rua Até Até a ligação dessa rua Verde e cinza com rua roxa Posição Eu tô 17 17 0 Essa é É tipo uma rua principal da Gabi Forever É Vamos fazer que nem eu fiz a Gabi Stebs Gabi Sville Mesmo 147 3 0 Menos 214 3 17 Concrete 8 Ae Fio 247 247 3 3 214 3 14 Concrete 7 Ae Fio 247 3 8 214 214 2 214 9 Concrete 4 Para fazer a faixa Ae Vão que vamos Vão que vamos Por enquanto já fiz Quatro Sim Quatro ruas horizontais Vamos fazer a quinta Rua horizontal Vão que vamos Vão que vamos Vão que vamos Fio, menos 89,3 Menos 48 Menos 48,3 Menos 65 Ae, zero, replace, grass Ae E agora a sexta rua horizontal Vou colocar o comando também Menos 130 Menos 48 3, menos 147 Ae Vão que vamos Agora só faltam dois horizontais Agora Vão que vamos Menos 248 3, menos 229 Ae Zero, replace, grass Sim Tá ficando top Esse mapeamento Para Construção das rochas com orelha Sim 869,3 Menos 294 Menos 294 Menos 248 3, menos 3 vezes 11 Aí Agora sim Já mape Todas as áreas E ruas horizontais Agora vamos Para as verticais Agora Vamos Vamos Para a vertical Agora 280 Até menos 3 vezes 11 É Fio Menos 275 3 280 Menos 248 Menos 248 Menos 311 Ae Vox Enchidos Beleza Agora A segunda Rua vertical É Fio Menos 347 3 280 Menos 3 vezes 30 3 Menos 3 vezes 11 Ui Ae Agora A terceira Rua vertical Agora Fio Menos 429 Turnar Menos 429 Menos 429 Menos 429 Menos 429 Menos 429 Menos 429 11 ae três ruas verticais liberados é agora a quarta rua vertical vamos que vamos fio 15 11 511 keys 280 menos 494 keys ae quatro ruas verticais liberadas é agora vamos para a quinta rua vertical 5 9 3 3 2 2 0 5 7 6 3 3 1 1 ae zero para se gás será que já estamos avançando um dia aqui sim é agora vamos colocar o tic 4 de maio 2022 e agora já é 4 de maio 2022 agora a sexta rua agora vamos liberar uma área fio menos 675 keys 280 menos 658 keys menos 311 611 ae sexta rua gorga é vão que vamos e agora vamos para a sétima rua gorga só falta mais uma rua gorga só falta mais uma rua para para eu liberar todas as áreas de ruas é para liberar todas as áreas para fazer ruas com o risco também agora a última fio menos 869 380 menos 822 gays menos 311 ae agora sim eu liberei todas as áreas de ruas com o risco também agora sim eu liberei todas as áreas de ruas com o risco sim vamos construir ruas com o risco em breve nas próximas lives ruas com o risco e Então esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês todos tenham gostado também, hoje eu não tive live, a gente já sabe porque, por causa de mau tempo, mas se Deus quiser, se tiver tudo ok, amanhã eu faço uma live, mas se tiver a mesma coisa de hoje, eu posto mais um vídeo e deixo a live para sábado também. Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado que assistiu, falou e fui!